Olá pessoal lindo do meu coração, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos para o nosso Tarot com Astrologia para terça-feira, dia 13 de agosto de 2019 então terça-feira é aquele dia regido por Marte, eu gosto de terça-feira porque geralmente prestem atenção, cada dia da semana tem uma regência planetária e cada dia ele traz consigo energia e terça-feira é o dia que a gente fica mais rápido, sabe quando você acorda assim hoje eu vou ganhar o mundo, qual é a missão de hoje? hashtag conquistar o mundo, hoje eu vou fazer tudo, vou fazer atividade física, vou isso, vou aquilo e se sobrar tempo, se todo mundo trabalhar direitinho, a gente ainda sobra tempo para hidratar o cabelo que a gente adora, então eu amo terça-feira porque ela traz aquele impulso e Marte fala de força, de conquista, de coragem, de sedução, a libido fica mais alta mas Marte também fala de impaciência, impulsividade, briga, violência, discussão, violência no trânsito então queridos, vamos nos organizar para sair mais cedo, para ninguém ficar estressado no trânsito e canalizar toda essa energia gostosa de Marte para aquilo que é bom aquilo que não é legal, então a gente transmuta, inspira, respira, certo? e por falar em inspira, respira, estou formando um grupo para fazermos uma mesa radiônica quântica coletiva no dia 15, agora, no primeiro dia da lua cheia, teremos uma lua cheia em aquário, vai ser muito poderosa lua cheia em aquário facilita e traz para a nossa vida transformações, então a gente fica aí mais aberto para podermos buscar as transformações, buscar revolucionar a vida, né? lua cheia é o ápice, então a lua cheia é a lua da magia, a lua das bruxas é uma lua super, super, super poderosa podemos trabalhar na lua cheia, né? todas as situações, tá? e a gente fica mais emotivo, né? a gente fica mais emoção na lua cheia também observem isso, para vocês verem então, essa mesa radiônica quântica coletiva, ela vai ser muito especial, por quê? porque eu vou, né? a finalidade, o objetivo deste trabalho divino mesa radiônica quântica, para quem não sabe, é uma terapia vibracional é a única terapia que eu trabalho porque nessa terapia, eu consigo colocar várias outras terapias, né? e é energia então, na mesa radiônica quântica, a gente consegue fazer limpeza espiritual desbloqueios harmonização cura, né? e ela vai ser focada aí para que nós possamos manifestar aquilo que a gente deseja na nossa vida eu tenho observado muitas pessoas reclamando, né? a minha vida não muda nada acontece na minha vida ou às vezes acontece uma coisa e fica muito assim a conta gotas, tá? então, essa mesa radiônica, ela vai ter esse objetivo e aliado à mesa radiônica eu vou fazer aí 21 dias com esse grupo com as pessoas que forem participar 21 dias de roponopono então, roponopono é uma terapia maravilhosa, né? então, ela é uma terapia que ela nos ajuda a liberar a perdoar a transmutar limpar, transformar em luz todo o sentimento negativo destrutivo sentimentos, emoções desta vida, de vidas passadas tudo nós conseguimos trabalhar aí com o roponopono e ele muda a energia, né? então, muitas vezes se não na maioria o que está impedindo você às vezes de viver uma manifestação é exatamente uma crença limitante um sentimento, né? de ódio, de mágoa de raiva, de inveja de tristeza, de depressão então, quando nós limpamos esses sentimentos aí, né? aliamos as frequências quânticas da mesa radiônica mais o roponopono que é a parte que vocês vão fazer então, gente coisas incríveis e maravilhosas aí tendem a acontecer se você deseja participar você tem que confirmar a sua participação até o dia 14 no máximo porque a mesa radiônica será no dia 15 e no dia 16 já vamos começar o roponopono vai ser por um grupo fechado no WhatsApp então, todos os dias eu vou enviar, né? o roponopono do dia vou explicar direitinho o que é vai ser muito legal tá? se você quer participar informações pelo WhatsApp de agendamento que tá aí embaixo na descrição deste vídeo então, é uma coisa muito divina muito legal e eu indico, né? pra todos aí que desejam e que podem participem estejam conosco aí formando essa linda egrégora tá bom, meus amores? então, gente terça-feira o que acontece astrologicamente? a lua crescente entra no signo de aquário já então, olha só enquanto a lua estiver em aquário vamos ter aí muita sociabilidade muita eletricidade também quietação, né? e a preferência de estar em grupo então o signo de aquário é muito coletivo, né? então uma energia muito legal que você vai sentir é até mesmo assim você também tendo compaixão das pessoas olhando as outras pessoas com amor querendo ajudar querendo participar querendo interagir querendo estar em grupo essa lua nos traz também aquela vontade de experimentar o novo quebrar as regras tá? mudar antigos hábitos por isso essa mesa radiônica nessa lua de aquário tudo tem uma finalidade gente somos tomados por um sentimento muito de querer liberdade, né? querer nos libertar buscar aí a liberdade podem surgir surgir novas ideias para questões antigas, tá? alguns aspectos a partir das 15 horas até as 20 horas a lua faz uma oposição com o mercúrio então nesse período a gente pode encontrar aí congestionamento o trânsito pode estar um pouco truncado, né? aquilo que eu falei lá no começo a produtividade no trabalho então tome cuidado para a sua produtividade não ser interrompida por assuntos de pouca importância né? então foca no trabalho tá? não permita que qualquer coisinha né? é... te interrompa aí naquilo que você deve realizar nesse dia cuidado também para não revelar assuntos de natureza íntima de natureza pessoal não é o momento às vezes para você compartilhar um segredo né? contar para alguém alguma coisa aí que é sua e nos relacionamentos muito cuidado com as palavras porque nesse aspecto aqui elas podem ferir tá? tome bastante cuidadinho aí e finalizando a noite a partir das 23h30 até as 4h da madrugada a lua faz uma quadratura com urano pode acontecer aqui nesse período algum problema com sistemas automáticos e eletrônicos né? então celular micro-ondas o portão é... pode dar problema né? o portão o controle sabe? televisão alguma coisa assim ou também a gente pode ter falta de energia queda de energia ou falta de energia nesse período e que eu espero estar dormindo né? espero estar dormindo ao dirigir muito cuidado com alta velocidade tá? se existe aí tensão em um relacionamento nesse período cuidado porque é possível aí a possibilidade de desgastes não faça pressão não faça pressão gente então nessa terça-feira vamos levar aí na maciota né? principalmente aí os relacionamentos tá bom? canalizar essa força essa energia da lua em aquário né? um dia de marte aí pra aquilo que você tem que realizar pra aquilo que você tem que concluir pra aquilo que você tem que terminar pra coisas boas tá bom gente? é isso vamos então hoje aqui com o Skyrim Lenormand é o Lenormand das fadas vamos ver aqui as energias os conselhos pra nossa terça-feira qual a mensagem para qual a mensagem para todos os signos para o dia 13 de agosto de 2019 13 de agosto de 2019 qual a mensagem para todos os signos para o dia 13 de agosto faz as orientações peça que o oráculo traga o direcionamento a luz e a orientação que nós precisamos para a nossa terça-feira dia 13 de agosto 13 de agosto então vamos lá meus amores começando com o signo de Aries Aries a carta da âncora então olha aqui Aries é um dia aí pra você focar no trabalho né canalizar todo o seu foco toda a sua energia para o trabalho inclusive você que está buscando recolocação é um dia forte é um dia onde você poderá ter aí grandes possibilidades né de conseguir uma coisa legal notícias também em relação ao trabalho pode chegar então pede que vocês mantenham a estabilidade principalmente cuidado com pensamentos ansiedade pensamentos preocupações tá então canalize todo o seu foco toda a sua força para a realização do seu trabalho nesse dia e isso inclusive vai te trazer aí essa força essa estabilidade é um momento forte para vocês no trabalho então aproveitem tá bom Aries momento de expansão algumas pessoas até viajando aqui a trabalho tá beijo meus amores vamos lá touro touro a carta do navio então touro é um dia legal aí pra você promover mudanças tá largar hábitos largar né deixar pra trás aí situações situações que estão te fazendo mal situações que estão te trazendo sofrimento deixar pra trás de repente né pensamentos negativos nocivos sabe partir em busca de coisa nova então eu sinto assim é o momento de você partir em busca de coisa nova e larga pra trás aí o que não tá legal né o que já tá sem energia e principalmente o que está te trazendo sofrimento e muita preocupação tá bom então é um dia favorável pra você iniciar né coisas novas buscar coisas novas é tá um dia favorável também pra que algo pra que você receba algo aí já no plano material tá e também está favorável para viagens viagens viu touro é isso beijo meus amores vamos lá gêmeos gêmeos a carta da foice gêmeos olha só vambora aproveitar essa força aí astrológica né e eliminar da nossa vida literalmente cortar mesmo aquilo que não tá legal então é um dia que pode ter colheitas boas colheitas aí também financeiras materiais tá mas é um dia que pede limpeza eu acho que gêmeos está passando por um processo de limpeza eu sei porque é o meu signo e eu estou sentindo isso já desde o último eclipse que foi no dia 16 né então estamos passando aí por esse processo de limpeza tá vamos ver o que a gente tem que cortar eliminar limpar da nossa vida tá bom queridos e um dia de colheita conexões importantes aí fortes com pessoas de terra touro virgem ou capricórnio tá bom gêmeos finalização de um ciclo também tá início de um outro ciclo viu beijo no coração câncer uau câncer aqui a carta da aliança câncer vem novo parzinho por aí será que vocês já estão né conversando aí quem não tem sinto aí aproximação de novos relacionamentos pra vocês viu então é um dia de surpresas pra vocês tá coisas novas podem chegar na vida de vocês uma nova animação novo ânimo na vida né alguma coisa aí sabe te trazendo um certo uma certa paixão né você que tem relacionamento amoroso afetivo cuide bem do seu relacionamento é um dia de carinho um dia de paixão e também cuide aí das suas parcerias né de trabalho alianças de família alianças de amizade câncer gosta muito disso câncer valoriza muito isso né câncer um dia forte um dia gostoso pra vocês tá inclusive aqui contrato de trabalho trabalho pode acontecer sociedade né uma proposta legal também pode acontecer tá vocês estão puxando aí prosperidade viu câncer beijo purpurinas do zodíaco leãozinho leãozinho do meu coração amo vocês parabéns para os aniversariantes do dia minha sobrinha que nasceu é leonina ela nasceu no dia 8 gente ela é leão com ascendente e lua em escorpião pensa só o poder dessa menina coisa linda titia adorou então queridos a carta da cruz traz aqui pra vocês um dia de vitórias um dia de conquistas alguns de vocês podem estar cansadinhos né olha essa fadinha tá aqui cansadinha né e tipo assim meu deus eu já estou assim lutando por uma coisa sabe isso já está me pesando está me cansando eu sei mas leão mantém essa sua força continue a sua caminhada porque vem aí vitórias e conquistas maravilhosas incríveis incríveis mesmo reconhecimento da sua dedicação o universo vai te reconhecer mas as pessoas também vão reconhecer ok não é o momento de parar não tá continua a sua caminhada porque vem coisa boa pra vocês principalmente no trabalho tá bom leãozinho beijo no coração cuida aí da dor nas costas viu coluna nos ombros vamos relaxar um pouco quem puder né fazer alongamento fazer uma massagem tomar um banho quentinho legal até um banhozinho de camomila tá vai ser legal pra vocês um banhozinho de camomila à noite toma um chazinho também viu leãozinho beijo vamos lá virgem virgem a carta dos livros então virgem é um dia aí que você deve ficar bem na sua né observe tudo aquilo que você for assinar escrever fazer contratos negociações tá observe analise tudo muito bem né você já tem aí essa característica legal que eu queria muito ter na minha vida virgem enxerga coisa que às vezes eu olho e falo caramba como é que eu não vi isso então virgem enxerga e virgem gêmeos tem o mesmo regente né mercúrio então virgem está um dia forte aí pra vocês tá para negociações pra ganhos pra dinheiro para o trabalho para os estudos porém é um dia que pede que vocês guardem a vida de vocês guardem segredos conversem pouco tá é um dia de vocês observarem né e não abrirem muito aí as coisas de vocês tá bom beijo no coração librinha opa que tudo librinha olha aqui librinha vem com a carta dos peixes então libra um dia de sucesso um dia de conquistas pra vocês um dia de despertar desejos também viu é isso mesmo e um dia de grande prosperidade grande abundância está favorável inclusive para viagens tá e é um dia onde algo aí pode materializar manifestar na sua vida tá então vocês estão aí com o poder de conquista conquista material muito 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 grande tá conexões fortes com pessoas de terra touro virgem ou capricórnio ok librinha aproveita escorpio escorpiãozinho escorpiãozinho tá saindo muita carta do naipe de ouros né gente escorpião olha aqui a carta do caixão então escorpião também vai estar aí numa vibe de transmutação né e finalizações finalizações ocorrendo e o novo ciclo iniciando eu acho que é é um dia de força também aí material um dia de prosperidade tá o nove de ouros que traz aqui também a energia dessa carta é uma carta de desejos realizados realização de desejos né de você é se permitir às vezes algum tipo de prazer tá o número oito é o número de prosperidade né então gente uma grana que estava bloqueada pode ser liberada tá e até mesmo um novo ciclo de prosperidade iniciando aí pra vocês nessa terça-feira certo e libra aqui também pede libra não perdão escorpião escorpião aqui também pede é seja discreto principalmente em relação a dinheiro viu seja discreto tá bom beijo no coração sagita sagitário sagitário é a carta da montanha sagitário é um dia de ação um dia de você correr atrás do prejuízo um dia de você passar por cima dos obstáculos dificuldades pode ser que você ficou um tempo aí né sendo bloqueado por alguma situação difícil e nesse dia você vai ter um impulso aí sabe tipo um impulso mesmo um start que vai né te acordar e falar caramba o que eu tô fazendo aqui é hora de correr movimentar né eu perdi tempo tá então vambora vambora um dia de velocidade surpresas podem acontecer coisas inesperadas também podem acontecer tá te dando aí esse impulso viu pede que vocês sejam firmes firmes na rocha né firma no emocional firma na sua fé firma no seu pensamento e vamos lá porque é um dia de superação e assuntos relacionados à justiça também está bem favorável nesse dia inclusive a manifestação da justiça divina pra vocês tá bom beijinho no coração capricórnio tá gostoso olha capri a carta da casa olha que casa mais linda gente então capri a carta da casa traz aqui uma energia de amorosidade uma energia de amor de cuidado de sensibilidade pra vocês é um dia pra vocês se dedicarem a sua família se dedicarem a sua casa sabe é coloca aí nesse dia né se você puder uma flor na sua casa uma rosa uma plantinha com flores principalmente violeta pode ser violeta violeta é baratinho violeta é tão lindo violeta tem uma energia tão forte gente tão forte eu amo violetas né então compra uma violeta coloca na sua casa nesse dia capri vai trazer boas energias tá um dia muito favorável para o amor e um dia onde você estará bem sabe aquele dia que você acorda bem né bem emocionalmente feliz bem com as pessoas aquele dia que você fala assim ai hoje ninguém vai tirar essa minha vibe hoje ninguém vai conseguir sabe estragar meu dia então aproveita e conexões aí com pessoas de água câncer escórpio e piscis tá bom capri beijo meus amores vamos agora para aquário uau aquário olha só que lindo carta dos pássaros gente essa é uma das cartas mais maravilhosas do baralho cigano os pássaros fala de alegria os pássaros fala de conversas de comunicação de notícias chegando eles são arquétipos da alegria né os pássaros fala de alma gêmea os pássaros fala de romance de namoro olha que tudo e os pássaros também eles trazem né boas notícias em relação a dinheiro tá cuide um pouquinho aí da ansiedade viu porque parece que aquário vai tá que tá nessa terça-feira então cuide da ansiedade fuja de fofoca tá bom o resto aproveita porque tá muito legal principalmente para vocês se movimentarem tá bom passeios né encontros tá assim super top tá bom aquário beijo e peixinhos peixinhos do meu coração estão cansados peixes vocês estão cansados né a carta do urso ó a carta do urso pode falar aqui que assim para algumas pessoas né claro que são milhares de pessoas que assistem então assim para algumas pessoas vocês podem ter um dia cansativo no trabalho tá é mas eu vejo que assim algo também está chegando ao fim aí no trabalho ok é um dia que vocês tem que se dedicar bastante ser fortes ter garra ter persistência serem perseverantes nem que vocês vão aí passito por passito mas a ordem do dia para vocês é não estagnar não parar e não desanimar tá muito 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 cuidado com brigas explosões discussões no relacionamento no relacionamento de trabalho no relacionamento afetivo cuidado com ciúme cuidado com possessividade também viu e dores no corpo dores na coluna então é chegou a noite toma um banho faz um alongamento relaxa cuida de você fica pelo menos uns 10, 15 minutinhos né de olhos fechados no silêncio meditando se conecta aí com bons pensamentos bons sentimentos isso vai ser muito bom para vocês tá bom cuidado com falsidades tá cuidado com falsidades pessoas falsas também não seja falso nem duas caras com ninguém certo peixes e essa carta também ela fala aqui de muita força sexual sexualidade forte aí para vocês tá então quem pode gente quem tem um parzinho qual é a melhor coisa que Deus nos deu para relaxar para descarregar energia sexual namorar gente vamos embora namorar peixes então terça-feira dia de marte né vamos embora namorar tá dá uns beijinhos namora né vai ficar tudo bem ok então é isso meu povo um beijo muita gratidão e até amanhã tchau tchau tchau